Para as pessoas que moram aqui dentro da fazenda, vai ser bem bacana. Ensina a gente como preservar o meio ambiente. Pelo lixo que a gente consegue reciclar, e principalmente o retorno, né? Para elas aprenderem um pouco mais sobre essa questão de não só separar o lixo, mas trazer para a vida delas também. Música 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 Manso!